Notícias positivas na economia do Paraná do ponto de vista de abertura de novas empresas. Nós vamos conversar com o presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardson Hackel. É a Junta Comercial que faz a regulamentação, que dá início às empresas e por lá os números podem ser verificados. Lembrando que o Ardson Hackel, que está conosco aqui, já foi presidente da Associação Comercial do Paraná, da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais, e vice-presidente da FIEP, além de outros cargos nacionais na área comercial. Ele conversa com a gente aqui. Agora, presidente, junto ao trabalho da Junta, o que tem de interessante é um número relativamente positivo. Relativamente porque parece bom, mas tem alguns detalhes que nós precisamos explicar. Mostrando que há um crescimento de um ano para outro no número de empresas abertas no Estado. É verdade. Realmente, esse ano, algumas pessoas até se surpreenderam com esse número. O primeiro trimestre de 2017, sobre igual período do ano passado, mostrou um crescimento de mais de 15% na criação de novas empresas aqui no nosso Estado do Paraná. Isso é um dado que chega a ser até entusiasmante, porque, num momento de crise da economia brasileira, o Paraná mostrar mais de 15% de abertura de novos negócios significa várias coisas. Em primeiro lugar, um certo otimismo da classe empresarial paranaense. Também é uma intenção de muitos novos empreendedores se lançarem à atividade de risco, e eu diria até de alto risco aqui no Brasil, de ser o seu próprio patrão, de ter o seu próprio negócio. E também mostra uma certa vitalidade da economia no sentido de que a outra estatística que mostra o fechamento de empresas apresenta também um recuo. no primeiro trimestre de 2017, fecharam 10% a menos de empresas que fecharam no igual período do ano passado. Então, também um sinal de perseverança, de intenção de dar continuidade à sua atividade empresarial. No geral, o número é bom. Agora, tem detalhes que nós precisamos considerar. Pode ter sido também o desemprego, tanta gente desempregada, nós chegamos aí num número impressionante, 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso pode ter levado muita gente a tentar o seu próprio negócio? É. Isso você tocou num aspecto importante, Ville, porque, de fato, se nós formos isolar o microempreendedor individual, esse número de 40.282 empresas que abriram no ano passado, que abriram nesse primeiro trimestre, vai ser um bem menor, porque são 10 mil, desculpe, 10.650 empresas de porte normal, limitada, SA, cooperativas, enquanto que perto de quase 30 mil empresas são microempreendedor individual. E o microempreendedor individual é o primeiro passo da atividade empresarial profissional. Ainda é, muitas vezes, a resposta de uma situação de desemprego. Não digo que sempre, em muitos casos, é a concretização do sonho, de ser o seu próprio patrão, de ter o seu próprio negócio. Mas, parte desse número tem como resposta o desemprego. Existe um terceiro fator, que eu acho também interessante a gente mencionar, que é uma tendência normal da economia, e agora, aqui no Brasil, até reconhecida pela nova legislação, que trata da terceirização, que é a de terceirizar atividades dentro de um grande negócio. Por exemplo, uma indústria de construção civil, que no modelo antigo, queria fazer toda a cadeia produtiva, a empresa tinha pedreira, tinha usina de cimento, tinha todas as atividades da construção de um prédio, através de um corpo de funcionários registrados. Hoje, já se procura terceirizar bastante dessas atividades. Então, por exemplo, ao invés de ter todos registrados com as carteiras assinadas, se contrata, por via terceirizada, o azulejista, o eletricista, o encanador, e com isso se consegue economicidade, e mais eficiência na produção daquela atividade empresarial. Esse é o assunto mais polêmico do momento. É uma tendência, é algo aceito no mercado internacional? Porque o discurso aqui no Brasil, dos partidos de esquerda, tem sido em cima da precarização, o momento que se parte para a terceirização. Significa contratar outros para complementarem aquilo que a empresa faz. Pois é, na verdade, eu acho que faz parte do modelo, da competitividade, do capitalismo, a procura de eficiência, de redução de custos, de economia de escala. Se você oferece a uma pessoa a oportunidade dele criar um pequeno negócio, e a partir dali até crescer com esse seu negócio, ele pode ser mais racional, mais empenhado, conseguir melhor resultado final, do que se ele estiver numa situação mais acomodada, de um emprego de carteira assinada, onde ele tem uma pseudo-segurança, porque tem aquele posto de trabalho garantido, mas que pode acabar, inclusive, reduzindo a eficiência do desempenho dele, porque ele já estaria mais acomodado. É uma polêmica que não tem uma única resposta. Eu acho que a oportunidade de crescimento faz com que as pessoas se empenhem mais, faz com que a pessoa procure obter maior lucro, e muitas vezes consegue. Tem um questionamento muito válido de dizer até que ponto é justo o governo ficar com a metade do salário do trabalhador para lhe prover benefícios sociais. Hoje, o empresário sabe, se ele paga R$ 2 mil para um trabalhador, ele tem que gastar outros R$ 2 mil em encargos e tributos. E por que não ele pagar os quatro para o trabalhador, e o trabalhador fazer o seu próprio plano de saúde, contratar seu próprio plano de aposentadoria, de investimentos, cuidar da educação do seu filho, enfim, é uma polêmica que eu acho válida, acho que nós brasileiros temos que enfrentar, porque esse crescimento dos encargos sociais sobre folha de pagamento estimula, de fato, a terceirização e o pagamento melhor ao que vai trabalhar, sem tanto repasse de recursos ao governo. A alta tributação, na verdade, empurrou para essa situação. Informalmente, o que se observou nas últimas décadas foi isso. Sem dúvida, sem dúvida. A carga tributária hoje no Brasil é insuportável. É muito pesado. Nós precisamos encontrar meios de reduzir esse volume enorme de ineficiências, melhorar o desempenho do setor público, porque nós acabamos construindo uma estrutura enorme, mas que não é muito eficiente. E o próprio modelo brasileiro do serviço público estimula a baixa produtividade. quem faz coisas corre o risco de cometer erros. Quem não faz nada não comete erro. Quem não comete erro é promovido. Então, a tendência das pessoas é de não tomarem muitas iniciativas para continuarem acomodadas e, assim, terem tranquilidade, prevendo que o seu emprego é estável, que ele não pode ser demitido. E aí vão colecionando benefícios. A cada quinquênio, ele tem direito a três meses de licença-prêmio e, por aí, vai. Se aposenta com o valor pleno. Em contrapartida, o empregado da iniciativa privada tem uma aposentadoria menor do que o último salário que ele ganha, porque a aposentadoria é calculada na média. Tem limite máximo de aposentadoria que o INSS paga, ainda que ele tenha bons salários e recolha mais. Então, nós precisamos encontrar, não sei se eu estou derivando na minha resposta do foco dessa entrevista, mas eu entendo que o Brasil tem esse grande desafio de encontrar uma equidade maior entre o que se prevê para remunerar o servidor da empresa e o servidor do serviço público e conseguir reduzir os custos da prestação do serviço público e estimular a eficiência do servidor público de prestar melhores serviços, arriscar a errar, fazer com empenho, com seriedade, mas ser criativo, ter iniciativas e receber prêmio pelo sucesso das suas iniciativas. E aí, conseguir o melhor desempenho da máquina pública. Com relação ao crescimento do número de empresas registradas aqui no Paraná, que é o que surpreendeu positivamente, pode haver também um outro elemento, que é a nova legislação que facilita abrir empresas pequenas, as chamadas MEI, e com uma tributação menor, isso pode ter levado muita gente a buscar esse novo caminho? Sem dúvida. O crescimento do registro de MEIs é impressionante no Brasil. E lembrando que, de outra forma, nós teríamos uma informalidade enorme. Porque, quando o cidadão perde o seu emprego ou quando ele atinge a idade de se colocar no mercado de trabalho e não encontra oportunidades de emprego, ele vai resolver a sua vida trabalhando, seja da maneira informal, que é o mais frequente, ou se ele tem a oportunidade de se formalizar, de ter o recolhimento de uma aposentadoria futura, de poder ter acesso ao sistema de financiamento bancário, etc. É o que o MEI oferece a um custo baixo. Ele vai para a formalidade. Então, esse número enorme de microempreendedores individuais demonstra a importância desse tipo de registro. O que nós precisamos, isso sim, e isso vem junto com o chamado simples, que é o sistema de tributação simplificado para micro e pequena empresa, criar mais flexibilidade para que o MEI possa se transformar em um empresário pleno de uma micro ou pequena empresa, depois passa por uma pequena empresa, por uma média empresa, mas sem ter aqueles degraus enormes que hoje existem ainda entre a tributação do sistema simples ou super simples e do sistema regular de tributação. Eu acho que isso está sendo trabalhado de uma maneira preocupada no Congresso brasileiro. São forças que se contrapõem, mas a tendência é essa, de que possa ser criado um sistema de evolução em rampa, não mais em degraus grandes, que permita que o empresário não tenha o seu faturamento refreado de medo de perder a condição de micro empresa, de medo de perder a condição de simples e ser tributado de uma maneira mais feroz. Nós temos então notícia positiva, quase 16% de crescimento de um ano para outro no registro de novas empresas, é o que a Junta Comercial apurou. Agora vamos ao outro lado, eu queria ouvir da sua experiência empresarial, essa vivência de tanto tempo, do que é que mais leva ao fechamento de empresas. um dos motivos aparentemente é a ilusão das pessoas de que o negócio vai dar resposta imediata, joga-se tudo que tem no primeiro momento e depois não é tão rápida essa resposta e a empresa pode quebrar. É aí o problema principal? Olha, Vili, eu acho que isso é um dos aspectos muito relevantes. A gente, você sabe, eu fui professor de administração durante vários anos e nas entidades pelas quais eu passei, a gente também sempre teve muita oportunidade de diálogo com empreendedores, especialmente com os novos empreendedores, que se jogavam ao mercado com muito entusiasmo, com muita energia e nem sempre com os pés no chão. Então, aí, um dos erros que se cometia, que se comete frequentemente, é de pôr todo o capital no investimento, no investimento imobilizado do negócio. Aí, falta o capital de giro. E o capital de giro é o capital mais caro para se obter no mercado. Apesar da taxa Selic ter se reduzido, hoje ainda está em um patamar muito alto de 11,25%, mas não é ao ano, mas não é esse o juro que o empresário vai pagar. Quando ele procura o banco, ele vai pagar várias vezes mais do que esse valor. O pequeno empresário, o micro empresário, então, muitas vezes vai pagar isso aí por mês, porque ele acaba tendo que usar linhas de crédito como do cheque especial ou, às vezes, até do agiota e o custo financeiro vai comer toda a lucratividade do seu negócio. Há uma tendência de aprovação de uma nova legislação no Congresso Brasileiro que vai permitir o micro empresário financeiro. ou seja, alguns dizem ah, mas isso é legalização da agiotagem. Não, a agiotagem já é legalizada e se chama sistema bancário. Essa é a possibilidade do cidadão que tem um valor de seu patrimônio pessoal emprestar de maneira legal cobrando um juro decente e com isso ele conhece o vizinho, ele sabe a honestidade da família, ele pode cobrar uma taxa de juros bem mais baixa do que normalmente esse cidadão vai encontrar no sistema bancário. Seria uma reglamentação então de algo que já existe dentro de normas. É, sim. Está em processo de aprovação no Congresso Brasileiro, já passou pela primeira votação da Câmara a criação deste pequeno empresário financeiro que de uma certa maneira vai concorrer com os bancos mas numa escala muito pequena. Tem limites de valores já definidos num patamar bem reduzido e eu acho que vai ser uma maneira de irrigar melhor a micro e pequena empresa. Mas de outro lado eu acho muito importante uma melhora na capacidade gerencial dessas micro e pequenas empresas que aí também vale reportar o que as entidades empresariais têm feito. O sistema S seja do sistema indústria do sistema comércio transportes agricultura o próprio SEBRAE tem investido muito em treinamento e qualificação do empreendedor e isso é muito importante que o empresário procure se qualificar e eu digo sempre cabeça nas estrelas mas pé no chão e o papel fazer conta porque não existe milagre você tem que ter uma receita superior a tua despesa você tem que ter lucro o lucro não é uma palavra obscena é o motor da atividade empreendedora e tem que haver gestão. Já continuamos presidente conversando nós estamos falando aqui com o presidente da junta comercial do Paraná Ardson Accio na sequência vamos falar também um pouco sobre o momento a possibilidade de sair da crise nesse ano de 2017 afinal qual é a visão empresarial sobre a situação difícil que estamos enfrentando já voltamos estamos conversando hoje aqui no programa com Ardson Accio ele é presidente da junta comercial do Paraná que é encarregada da abertura de todas as novas empresas aqui no estado tem ligação com o governo do estado e também com o governo federal e vamos explicar isso em detalhes agora sabendo em primeiro lugar sobre um fato importante e útil que é a agilização da abertura de empresas nós tivemos um avanço muito grande agora recente em quanto tempo se depender só da junta comercial em quanto tempo se abre uma empresa olha antigamente sempre em dia a abertura de empresa em dias hoje nós estamos medindo em horas a abertura de empresa pelo sistema empresa fácil depois de feita a consulta da viabilidade enorme viabilidade de localização quando se dá entrada no processo de registro na junta comercial em poucas horas no máximo em dois dias está liberado o registro da empresa isso é um grande avanço porque a pessoa não perde aquele impulso inicial de começar pela questão da burocracia mas tem ainda alguma dificuldade em relação a prefeitura as normas da prefeitura no caso de Curitiba há possibilidade de progresso mudança de gestão mudança de secretário pode mudar claro com certeza hoje a junta comercial não é só aquela autarquia do governo do estado que faz o registro da empresa nos seus cadastros ela é também a integradora do sistema de registro empresarial porque você registra a sua empresa na junta você tem que registrá-la na receita federal obter o CDPJ tem que registrar na receita do estado tem que registrar no cadastro de contribuinte da prefeitura para ter o alvará comercial e tem que ter os licenciamentos corpo de bombeiro licenciamento ambiental licenciamento sanitário tudo isso obrigava o empresário a se deslocar repetir informações aqui e ali recolhe uma taxa aqui e outra ali e volta para buscar o documento para depois levar para outro lugar isso está acabando no Parará com exceção de Curitiba todos os municípios do Paraná a junta defere o CDPJ tem escritórios vamos entender isso ela está presente em grande parte do Paraná com certeza nós ampliamos muito o número de escritórios do interior do Paraná aliás uma recomendação do nosso governador quando nós iniciamos o trabalho era uma prioridade para o atendimento do empresário do interior hoje são 66 escritórios que a junta comercial tem em convênio com entidades parceiras associações comerciais cooperativas sindicatos do comércio sindicato de contabilistas estamos presentes praticamente em todo o Paraná o empresário procura a junta comercial dá entrada no processo por sistema a junta já defere o registro no cadastro da Receita Federal fornece o CNPJ e 212 cidades as prefeituras já estão interligadas com a junta comercial então a junta por sistema como eu dizia manda o pacote de informações para a prefeitura e na sequência é liberado o alvará comercial então se o empresário não quiser nem ir na prefeitura não precisa estamos trabalhando fortemente na integração da vigilância sanitária já está ativa em todo o estado do Paraná e agora com o corpo de bombeiros que já está em teste de produção no Paraná e daqui a pouco vamos estar liberando também as licenças ambientais o processo de integração está bem adiantado então é um processo integrado que a junta comercial coordena é investimento que nós fizemos com o apoio do nosso governo na tecnologia de formação hoje a junta está muito bem estruturada em TI e nós conseguimos reduzir todos esses prazos de abertura não só na junta que hoje como eu te disse não chega a dois dias mas também do registro das prefeituras o registro na própria Receita Federal que é instantâneo e agora nós estamos trabalhando também com a Secretaria da Fazenda do Estado para que aquele registro como contribuinte estadual a chamada inscrição estadual possa ser feita também através da plataforma empresa fácil da junta comercial nós acreditamos que em poucos meses nós vamos estar com tudo isso integrado e a nossa meta é até o fim do ano estarmos com todas as cidades do Paraná integradas mas Curitiba é um capítulo a parte nós não conseguimos integrar ainda mas nós estamos caminhando sériamente para a integração nós dependemos de um trabalho do SERPRO para que a Receita Federal o registro da Receita Federal em Curitiba possa ser feito pela junta comercial também e a prefeitura a equipe da prefeitura está muito empenhada em agilizar as análises locacionais para permitir a concessão do Alvará comercial provisório rapidíssimamente hoje ainda está demorando muito para você obter seu Alvará comercial em Curitiba para nós entendermos que temos que separar aquelas perto de 90% das empresas que são de baixo risco e nos concentrar na análise só das 10% que tem risco maior por que que uma sapataria que vai funcionar dentro do shopping center cuja estrutura já foi exaustivamente analisada e que tem baixíssimo risco por que ela tem que entrar na mesma fila de um posto de gasolina ou de uma indústria química então eu acho que isso é essa tese já está aceita na prefeitura o prefeito greca tem nos dado apoio e suporte para que a equipe da prefeitura trabalhe bem com a junta comercial para a gente fazer essa integração nós acreditamos que nos próximos meses devemos estar oferecendo a mesma facilidade que existe hoje no interior para o empresário da capital presidente com a sua vida empresarial já longa tendo seus próprios negócios por que sempre essa participação em entidades seja associativistas no caso da FACIAP a Associação Comercial do Paraná órgãos nacionais e agora mesmo o cargo público que aqui é um cargo que faz um serviço para o setor econômico para o setor comercial do Paraná mas tem um vínculo governamental por que essas opções de ter além dos problemas já existentes em qualquer empresa para a pessoa tocar é uma vocação por que essa participação? pois é a minha empresa completou no ano passado 50 anos de atividade com o mesmo CNPJ antigo CGC mas eu aprendi com o meu pai o meu pai era se chamava Nain Yackel era um comerciante da velha geração um homem que a vida inteira começou a trabalhar menino praticamente a vida inteira teve atividade comercial mas uma coisa ele sempre nos ensinou a mim e aos meus irmãos a obrigação de nós darmos um retorno à sociedade por todas as oportunidades que a sociedade tem nos dado meu pai veio como imigrante menino de 8 anos e se fez a vida aqui no Brasil como se dizia antigamente e ele nos ensinou isso então desde muito cedo eu ajudei a fundar o sindicato da indústria do vestuário do Paraná eu fui para a associação comercial ainda como conselheiro jovem e tal e lá dentro a gente vai exercendo vários cargos e você começa a perceber que a melhor maneira de você fazer as coisas melhorarem não é você criticar é você realmente procurar agir então quando o governador Beto Richa me convidou para assumir a presidência da junta comercial ele colocou isso realmente como um desafio em poucas palavras ele falou vocês como dirigentes empresariais reclamam muito do governo eu estou te dando uma oportunidade de você dar um um enfoque de gestão empresarial da atividade que é do interesse de vocês que é o registro da junta comercial e eu encarei essa como uma missão esse desafio e nós estamos procurando transformar a junta comercial da agilidade e posso dizer uma coisa o funcionalismo da junta tem correspondido é uma equipe pequena mas é uma equipe aguerrida a gente tem a parceria do setor contábil que são os grandes usuários da junta dos advogados e dos empresários principalmente que são a razão final do nosso trabalho Presidente sucesso por lá muito obrigado pela presença com a gente aqui na banca muito obrigado obrigado pela oportunidade até a próxima vez muito obrigado a você que acompanhou com a gente para escrever e criticar use nosso twitter arroba joseville wille ou o site que é o jws jws.com.br muito obrigado pela audiência e aí